E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia pra te ver aqui De um jeito tão carente, sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal O vinho que embriaga pro pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto no meu rosto é feito um temporal O vinho que embriaga pro pão de cada dia Eu era tão feliz e juro eu não sabia Só vocês agora Bem forte, vocês E nada é mais difícil que viver sem ti O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E não sei onde está Tchau, tchau.